De Boné pazes, rádio na cintura, mochila nas costas, soca sanduíta De Boné pazes, rádio na cintura, soca sanduíta Soca, soca, soca sanduíta Soca, soca Esse peito da terra, que é, ma-via Grava, 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 grava! Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Ó no swing, ó no swing e vir De boneco atrás, ádio na cintura Vixem lá nas costas Soca, soca p*** A mãozinha, o golpe veste, o golpe juntou Juntou, juntou, foi Chiboné pra trás, a junta se cura Mochila nas costas